Cortei a cebola Já cortei a calabresa bem pequenininha Agora eu tô aqui ralando a cenoura E vou colocar a música aqui Não comece Agora gente, eu vou pegar, vou fazer o que? Vou temperar o arroz Vou ter a calabresinha cortadinha Vou cortar a cebola Isso aqui, velho O arroz Mas por que você quer com isso aí na mão, hein, mestre? Isso aqui é pro arroz, velho Eu quero saber por que você tá aí com isso aí na mão É pro arroz, por quê? Até quando você sabe que isso aqui é pro arroz Até quando eu boto e quando eu faço do meu jeito Não, minha amiga, não é assim não Eu não gosto assim não Eu gosto de arroz branco normal Ah, pois Arroz branco normal Esse assim eu não gosto não Antigamente não faziam assim pra mim não Antigamente quem, hein, mestre? Antigamente faziam isso aqui normal pra mim, minha amiga Então você volte pra quem tava com você antigamente Que fazia o arroz do seu jeito Eu disse isso aqui que eu faço é do meu jeito Se você quer comer o arroz dela, você volte pra ela Ah, rapaz, agora foi que deu Aproveitar aqui, meu senhor não botou a mosca, tá no banheiro Deixa eu mostrar pra vocês Eu depois que eu termino de fazer a comida Tipo feijão, arroz Aí eu vou pro acompanhamento Aí agora eu tô montando o fogão Pra cortar a carne do sol Pra poder fazer a batata frita e a carne do sol Aí limpa o fogão Bota tudo nos seus devidos lugares E venham fritar a carne O que é, Emerson? Cadê não vai ver, hein? Hã? Cadê não vai ver, hein? Vê se não tá dentro do armário, hein, Emerson Pra não quebrar Quebrou o que, rapaz? O coisa que você bateu aí Limpando aqui, gente Pra poder fritar a carne do sol Essa comida a gente tem que fazer bem feita ali Porque senão, meu irmão Não sai do gosto que a gente quer Depois eu vou botar tudo direitinho Organizado pra vocês Tá chorando, né? Que eu não sei com o meu olho, rapaz Você não tá chorando, não? Eu não tô chorando, não, rapaz Você vai cair nos dois olhos Tá chorando, né? Eu não sei com o meu olho, rapaz Você não tá chorando, não? Eu não tô chorando, não, rapaz Você vai cair nos dois olhos Gente, o estresse de Emerson foi tanto Que eu nem dei bom dia, minhas vidas Bom dia, bom dia, bom dia E aí, como vocês estão Espero que estejam ótimos Pra hoje, muita paz, saúde, felicidade Muita alegria nos nossos corações Não só hoje, mas sempre Pri, se você tem um sonho Corra atrás Você é dona de si Você é dona de si Faça o que você tiver de vontade de fazer Porque o amanhã só pertence a Deus Bom dia Gente, agora eu vou fazer a batata frita Não é fray É novinho, gente Vocês estão vendo? Vou tirar o plástico agora E vou fazer a batata frita Agora vocês não sabem Eu tirei aqui agora pra ver Só que aqui é grosso demais Pra cá, ó Agora eu vou ter que procurar um tempo pra ligar Tive que colocar aqui na sala, gente Coloquei 200, tá vendo? E coloquei 15 minutinhos a batata frita E escolher Quem tem que colocar um tempo graças P ? É no seal E isso é talvez Você está vendo? São as vezes